Dando sequência, avaliação. Por gentileza, quem lerá o exercício número 7. Pode eu, professora? Pode, por favor. Assinar os alternativos que representam orações na ordem direta. A. Foram confeccionadas mais de 300 novas cartas aeronáuticas. B. Foi implementada a navegação baseada em performance. C. Mais de 300 novas cartas aeronáuticas foram confeccionadas. D. O tempo de viagem foi reduzido. E. A redistribuição dessas estradas do céu reduzirá o consumo de combustível das aeronáuticas. A. Então, prestem bastante atenção. Eu quero as alternativas que estão na ordem indireta. A. Ordem indireta. O que é uma ordem indireta? A. A mesma que o da ordem inversa? A. Ordem indireta e a ordem inversa é a mesma situação. Muito bem. A. Ordem indireta. A. Ordem indireta. Bastante atenção. Exercício 7. Analisar oração por oração, tá, gente? 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 Alguém analisando ainda a questão? Pode analisar com bastante calma, nós temos bastante tempo ainda. Tá, gente? 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 Obrigado. 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 Isabel, você está na questão 7? Não? Mariana? Estou na 8. Todos sinalizaram a 7? Todos? Ótimo, então vamos lá. Leia. Oba! Oba! Prantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba? De jaca? De manga? Não! De esperança. Quem pode ler a número 8 para nós? Eu posso? Por favor. Está abaixo, Lucas? Está abaixo do seu lado. Pode ir, Lucas, por favor. No primeiro quadrinho refere-se a palavra... O termo essa do primeiro quadrinho... O termo essa do primeiro quadrinho refere-se a palavra. A qual das palavras a seguir que essa do primeiro quadrinho está se referindo? A oba, uma, nova ou esperança? É um pronome, não se esqueça. Pronome demonstrativo. Alguns eu utilizo para me referir a algo que está próximo a mim, algo que está próximo a você, algo que está distante tanto de mim quanto de você. Então, este pronome, essa, foi usada para fazer uma referência a qual termo? Que eu vou permitir a conversá remote aUIさ que é um relacionamento dhúria. Um... Um, então, esse do primeiro quadrinho, tem um relacionamento. O primeiro quadrinho seckou ele? Um... Vamos lá. Algum aluno que ainda não leu, para ler a questão número 9, por favor. Amanda? Por favor. Não me deixam mentir sobre os exemplos de Don Quixote e Madame Bovary. O primeiro coitado de tantos da aventura de cavalheiros que jamais existiram, meteu-se pelo mundo afora, a crer-se capaz de reformar o mundo. Quilha de ossos que mal sustinha assim e ao pobre Rocinante. Quanto a pobre Emma Bovary, tornou-se esposa inútil para fofocas e bordados, perdendo-se em delírio sobre bailes e amores cortesão. Os segmentos em destaque no trecho funcionam como elementos coesivos de função referencial. Se quisessemos substituir por formas pronominais, demonstrativas, usaríamos respectivamente. Aquele esta, ele ela, este aquela, esse essa ou aquele ela. Ótimo. Então vejam só, eu tenho aí no fragmento lido, três termos em destaque. Dois, professor. Três. Se esse, desculpe, dois, o segundo é um fragmento maior. Se não nós fôssemos substituir estes dois elementos por um pronome demonstrativo, quais seriam eles? Qual é a sequência que está correta? De A a E. Qual a alternativa correta de acordo com o uso do pronome? A gente já fez essa questão, né, professor? Não sei. Está na apostila, primeira apostila. Passa com bastante atenção. Passa com bastante atenção. Obrigado. 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 Mariana, pode ler a número 10, por favor? Pode ler? Por favor. Juque certo, C ou errado, E, para a concordância verbal das orações a seguir, de acordo com as regras da gramática normativa. Ou o frango ou o macarrão me fez passar mal no almoço de ontem. A raiva e o choro daquela mulher assustou a todos. Tu e ele devem ser cuidadosos na estrada. A alegria e o entusiasmo eram contagiante. Ou a menina ou o menino ganharão a competição. Então vejam só. Vocês deverão marcar C para as que estiverem corretas, estiverem certas, e E para aquelas que estiverem erradas, de acordo com a concordância verbal, de acordo com a norma culta da gramática. Tá bem? Então leiam com bastante atenção, observem os verbos, os verbos estão flexionados corretamente, incorretamente. O que que eu tenho aí de certo ou de errado? Por favor. Analisem com bastante atenção essa questão, hein? Não é tão facinha, tão simples não. E ela vale um ponto e meio. 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 Obrigado. Obrigado. O professor, pode ir fazendo já, a 11 e a 12? Só um pouquinho, Diogo. Quem lerá para nós a número 11? Ulrich? Ulrich? Pode ir, professora. Ok. Complete as frases fazendo a concordância de causa dos verbos dados. A. O diretor e o coordenador compareceram, pretende o perfeito e o indicativo naquele dia. Muito presente. Um pouquinho. Obrigada, Ulrich. Então, vocês observem que no número 11, vocês deverão completar as orações, utilizando os verbos que já estão aí na sua forma infinitiva, com o modo e o tempo solicitado, a fim de que realizem a concordância verbal adequada. Então, observem se eu tenho o verbo após sujeito composto, se eu tenho o verbo antes de sujeito composto. Se o verbo, se o verbo, se o verbo, se o verbo estará concordando com o sujeito antes ou após ele. Então, prestem atenção, façam com bastante atenção este exercício. Também valendo um ponto e meio, com bastante atenção. Então, prestem atenção, façam com bastante atenção. Enquanto vocês estão finalizando este exercício, eu farei a chamada para ver quem está ausente no dia da prova. O sétimo ano a Amanda, Ana Clara, Diogo, Gabriel Marques, Rurik, Isabel, presente, Isadora, presente, Júlia Inácio, Júlia Inácio, Leonardo, presente, Lucas Alves, presente, Lucas Kuroki, presente, Marco, Antônio, Mariana, Rafaela, Garcia, presente, Valentina, Valentina, não está? Sétimo ano B, Ana Gabriela, presente, Ana Liza, presente, Catarina, Gabriel Hilário, presente, Guilherme, presente, Isabela Abrão, presente, Ótimo, Júlia Barreto, presente, Ótimo, Letícia, presente, Ok, Luiz Henrique, presente, Murilo, presente, Nicole, presente, Rafaela Rodrigues, presente, Rafaela Franck, presente, Ótimo, excelente, então eu tenho ausência da Júlia, ausência da Valentina e da Catarina. Ok, então vamos lá, na sequência, para nós analisarmos, nós temos o exercício número 12. Quem poderá ler para nós, por favor? Alguém que ainda não tenha lido? Analisa, pode ler? Já leu? Ainda não, né? Por favor. A concordância verbal justifica-se pelo sujeito composto em A. O debate sobre o tempo da pena ou da idade do infrator é secundário. B. Nossas crianças e adolescentes demandam por mais estado constitucional e menos estado penal. C. Porém, não se sustenta sobre o ponto de vista de uma ética da alteridade, da generosidade e da responsabilidade de todos nós adultos. D. Esse debate sustenta, lamentavelmente, o discurso ocorrentista e eleitorista de políticos. D. Então vejam só, vocês deverão prestar bastante atenção de acordo com a concordância verbal de um sujeito composto. Qual que está corretamente aí a afirmação? Qual dessas quatro opções eu posso assinalar de acordo com a justificativa do sujeito composto em concordância verbal? Qual a sua necessidade? Qual a sua necessidade? E aí? Obrigado. Obrigado. Ok. Quem já terminou, já pode passar a caneta azul ou preta, tá? Ok. Letra bem legível em sétimos anos, por favor. Obrigada. Cinco minutinhos para passarem a caneta e aí a professora dará sequência à aula, aproveitando aí que nós teremos em torno de 35 minutos, tá? Eu darei sequência à aula com as atividades da pochila.